Aos seus amigos você indica o melhor filme, o melhor livro, o melhor restaurante. E quando o assunto é plano de saúde, não pode ser diferente. Você indica Unimed. Promoção entre amigos Unimed. Quem indica amigo é. Basta trazer um amigo para Unimed e pronto, você ganha 20% de desconto na sua próxima mensalidade. Os melhores benefícios e coberturas que você já conhece, para quem você quer bem. Unimed. Seu plano, sua vida.